Olá, bom dia meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, já estamos no ar com o nosso Bandeira 2 campeoníssimo de audiência todas as manhãs, a partir das 6 horas a gente está aqui juntos para mais uma edição deste programa que graças a Deus é líder de audiência, graças a Deus primeiramente e graças a você que nos faz companhia todas as manhãs durante a semana. Vamos começar fazendo a nossa oração diária, vamos procurar aqui o versículo do dia e o versículo de hoje, quinta-feira 2 de fevereiro de 2023, está aqui, está em Deuteronômio 1, 21, é o versículo do dia, então vamos fazer a leitura, vejam o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês esta terra, entrem na terra e tomem posse dela conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, disse a vocês, não tenham medo, nem desanimem. Deus está dizendo para a gente aqui, nessa passagem bíblica de Deuteronômio, que Ele entregou esta terra aqui, para que a gente pudesse plantar, colher, para que a gente pudesse viver, para que a gente pudesse contemplar a natureza, a criação dEle, e está dizendo no último parágrafo aqui, não tenham medo, nem desanimem. E esse parágrafo está relacionado às aflições que a gente encara neste plano aqui, que não são poucas. Quem está passando por alguma dor aí, por algum sentimento de mágoa, por alguma angústia, por alguma aflição, por algum tormento, sabe bem o que eu estou falando aqui, sabe bem. Mas as promessas do nosso Senhor Deus é que, apesar de não sermos deste plano, desta terra aqui, ela está posta para que a gente possa usufruir, mas usufruir com qualidade, com sanidade. Agora, se você, de fato, está passando por algum problema nesta terra, porque ela é carregada de problema, ela é carregada de aflição, ela é carregada de temor, é carregada de confusão. Basta a gente sair de casa que tem confusão, que a gente vê uma confusão. Se ela é carregada disso, Deus está afirmando também no mesmo versículo, não tema, não desanime. E aí eu acrescento, porque Ele é contigo e sempre será, sempre será. Então, afaste da sua cabeça as aflições, as preocupações, a ansiedade. Olha, essa coisa da ansiedade, eu vou dizer para você, viu. Essa coisa da ansiedade tira o sossego, tira o ânimo de qualquer um. Então, se você vive de forma ansiosa, você vive com muitas preocupações na cabeça, atormentado com preocupação, Deus está lhe dando uma garantia aqui nesse versículo de hoje. Acalme o seu coração, acalme o seu coração. Tudo está nas mãos dEle, os designos são dEle, não são de ninguém. Outro que você possa achar. Não é do seu parente, não é do seu irmão, não é do seu pai, não é da sua mãe, não é do seu chefe, não é do seu patrão, não é do seu cunhado, do seu vizinho, não é do dono da padaria, não. Os designos são dEle, 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 dEle. Lá em Eclesiastes diz que nada acontece se não for pela permissão de Deus. Então, acalme o seu coração. Aí você pode dizer para mim, tá, Júnior, mas é muito fácil você dizer, acalme o seu coração, tire suas aflições, tire suas preocupações, porque Deus é contigo. Mas como é que eu faço isso? Porque eu não consigo, minha cabeça não consegue parar, os pensamentos ruminantes não conseguem ficar parada, eu não consigo ter paz. Como é que eu faço? Aí eu vou lhe dar uma dica que eu uso para mim, na minha vida pessoal. Você sabe como é que você faz? Uma das coisas que eu faço, por exemplo, para me manter sereno, eu vivo o momento presente. O momento presente. Porque o passado a gente não pode mudar, ele já foi. O futuro a Deus pertence. Não pertence a gente. Então, viva o momento presente. Aí você me vem com outra pergunta, e como é que eu faço para evidenciar esse momento presente? Pare por um momento, num lugar fechado, pode ser seu quarto, banheiro, pode ser seu carro enquanto você não está dirigindo, qualquer lugar. repare nas suas sensações, repare na sua respiração. Esse é um bom exercício para você começar a tratar disso. Viva o momento presente. Pare a mente por 10 minutos, prestando atenção na sua respiração, nos seus batimentos cardíacos. É aquele famoso contar até 10. Fique tranquilo. Viva o momento atual. Viva o presente. Eu tenho certeza que você vai melhorar muito, 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 com essa reflexão de hoje. Amém? Amém? Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. E saiba que você não está sozinho, tá? Você não está sozinho. Estamos juntos, todos nós aqui. Todos nós. E abarcados por Deus. Olha, vamos começar o Bandeira 2 de hoje? Hoje, 2 de fevereiro de 2023. Aniversário da minha santa irmã hoje, da minha maravilhosa irmãzinha. 2 de fevereiro. E nós chegando aqui com o nosso programa. E no programa de hoje, você vai ver. Em São Mateus, um caminhão bate num fio de alta tensão e interrompe o tráfego no centro da cidade. Parou lá o trânsito. Parou, parou, geral. Vamos ver também aqui no programa de hoje. Homicídio é registrado em Porto Franco. Registro de homicídio lá no município de Porto Franco. Daqui a pouco você vai ter os detalhes aí desse homicídio, dessa ocorrência. Policiais do 23º Batalhão realizam a prisão de homens e a apreensão de drogas na zona rural aqui de São Luís. E ainda a gente conta com a sua participação, pelo telefone, pelo WhatsApp, aqui pessoalmente com a gente, se você quiser vir. Eu costumo dizer que você pode vir aqui, se você quiser, acordar cedo e vir aqui na portaria, pedir para falar comigo, tranquilamente, tranquilamente. A gente atende a você sem problema nenhum. Essa é a casa do povo. O que nós trabalhamos é para você. Nós fazemos tudo aqui é por você. A gente está cedo aqui, acordado, trabalhando é para você. É por você. Tá? Estamos no ar com o Bandeira 2. Olha a hora certa, meu povo! São 6 horas e 8 minutos. Não atrase, não perca a sua condução. Então, 6 e 8, cuidado, hein? Com essa história de não perder a condução. Cuidado! Cuidado, porque às vezes a gente confia demais na condução e perde o ponto lá no trabalho. Cuidado com a história de perder o ponto de confiar na condução. Então, saia mais cedo. Cuidado com a chuva, né? Muito cuidado, muita atenção. Aliás, falar em chuva, eu tinha dito aqui, que a gente tinha mostrado em anos anteriores, a questão dos ônibus que circulam aqui na capital, que muitos têm goteira. Os passageiros abrem os guarda-chuva dentro do ônibus. Pois agora, agora, nessas chuvas agora, dessa semana, a gente teve caso de novo, que foi mostrado aí em vários grupos de WhatsApp, de passageiros abrindo guarda-chuva dentro do ônibus, rapaz. Ônibus com goteira, onde é que já se viu o ônibus? Isso é uma vergonha. Meu Deus do céu, só deu na causa mesmo, só deu na causa. Olha, eu quero começar o programa saudando aqui a minha amiga Sacramento, que está com hoje... Ah, está com hoje aqui com a gente, né? Está na direção de imagens aqui do nosso Bandeira 2. Um abraço para a minha querida amiga Sacramento, amiga de anos, vários anos. Um beijo no coração da Sacramento. Minha querida amiga, uma excelente profissional que está com a gente hoje. Pois bem, ó, policiais do 23º Batalhão prendem suspeitos de tráfico de drogas na região do Residencial da Ribeira. A gente vai disparar agora esse VT na tela do Bandeira 2. Vai lá, Luan. Policiais do 21º Batalhão da Polícia Militar conduziram para o plantão de polícia da Cidade Operária um suspeito de tráfico de drogas. Em rondas realizadas na região da Ribeira, foi localizado o suspeito de posse de apetrechos e também de algumas embalagens de drogas que foram trazidas para cá para o plantão e posteriormente serão levados para um crime para passar por uma análise. Durante o dia, policiais também do 21º Batalhão na comunidade de Arraial fizeram a apreensão de um rifle calibre 44, uma motocicleta Honda CG125 de cor preta, 51 trouxinhas de uma substância petrificada semelhante a crack, 27 trouxinhas de uma substância vegetal semelhante a maconha, uma porção solta de substância vegetal semelhante a maconha, mais uma porção de uma substância semelhante a crack, uma porção de substância em pó semelhante a cocaína, um celular multilaser de cor bege, um cordão com um pingente dourado, três peças de carenagem de motocicleta, três balanças de precisão, rolos de papel filme e duas facas. A apreensão aconteceu quando os policiais faziam rondas lá na residência daquela região da comunidade de Arraial e quando um suspeito avistou a viatura, ele fugiu. Quando da abordagem, a polícia fez a apreensão do material citado e foi apresentado, portanto, na unidade policial. O Bandeira 2 registra tudo e acompanha o movimento da cidade. Olha, eu sinceramente não sei de onde é que mina tanta droga. Eu não sei de onde é. Porque o que a gente tem de relato aqui da polícia trabalhando, fazendo a apreensão desses entorpecentes e aparece todo dia, meu irmão, de onde é que vem isso tudo, onde é a produção disso tudo, de onde é a origem disso tudo. Porque a polícia trabalha e trabalha incansavelmente. Incansavelmente. Tanto é que todos os fatos a gente mostra aqui no Bandeira 2. Está aí o fato que você acabou de ver aqui na tela do Bandeira 2. Mas é incrível como parece que mina, sabe? Mina. Mina. Surgiu. E quanto mais a polícia trabalha, mais aparece. É impressionante isso. Impressionante. De onde é que vem? Por onde vem? Onde é que produz? Como é que produz? Porque tem que buscar lá na origem. Lá na origem. Porque senão vai ficar assim, enxugando gelo. É prendendo esses usuários, aprendendo essas trouxinhas, prendendo esses pequenos usuários. É como... Eu faço até uma analogia que é como uma goteira numa casa, né? A polícia prende, limpa, ali, o piso molhado, prende, faz o trabalho dela. Repressivo. Mas, daqui a pouco, começa a chover e goteja de novo. Tem que ir lá na goteira. Tem que saber de onde vem, qual é a origem. Tem que tratar disso de forma mais aprofundada. Não sei como. Não sei como. Mas, é impressionante como surgem tantas drogas. Tantas drogas. Olha se eu dar um recado para você que está sem plano de saúde e não aguenta mais pagar esses planos caros. Você não quer depender do SUS. Ninguém quer ficar indo para a fila de hospital, não é? Então, esse recado é para você. Você vai adorar conhecer a Doutor Home BR. Primeiro, porque tem um precinho que cabe no seu bolso. É um sistema inovador que resolve os seus problemas somando medicina com tecnologia. Consultas ilimitadas. Consultas que você vai ter na palma da sua mão com seu aparelho celular. Uma equipe preparada com médicos, ambulâncias para qualquer situação de urgência e emergência. é a telemedicina trabalhando ao seu favor. Você fala com o médico na hora que você quiser, 24 horas por dia. É só acessar através do aplicativo que você já tem contato com o médico. E nesse contato, você vai ter lá, se for o caso, já uma receita médica para você comprar o seu medicamento na farmácia. Um clube de desconto maravilhoso. Você pode ter aí até 80% de desconto em medicamento, em procedimentos e muito mais. Doutorhome.br Anote o telefone WhatsApp para você entrar em contato. Está aqui, 984-84-9090. Você está vendo aí? Tem também o QR Code para você acessar através do seu smartphone. Além disso, você pode seguir a Doutorhome.br no Instagram. Está aí o Instagram da Doutorhome.br na tela. Arroba Doutorhome.br Não perca a oportunidade de conhecer a Doutorhome.br Olha, eu quero trazer aqui o sacramento. Se o Bial estiver na tela aqui, já pode colocar. Eu quero trazer aqui o meu amigo Bial Mendes que ele tem informações para a gente. Em São Domingos do Maranhão, quatro homens foram presos em flagrante por porte irregular de arma de fogo. Como foi, meu companheiro, meu parceiro, meu amigo Bial Mendes, como foi esta prisão? Bom dia para você. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Foi no povoado Centrão de São Domingos. A denúncia é que os quatro homens seriam caçadores, estariam em busca de caças em terras lá naquele local, lá naquele povoado, terras, locais proibidos e que eles seriam ameaçados. Estavam ameaçando as pessoas que se alguém denunciasse, eles fariam uma espécie de acerto de contas algo do tipo. Mas alguém teve coragem, a polícia foi até lá e não deu outra. Acabou fazendo a apreensão, portanto, de uma espingarda de calibre 20, várias munições e do mesmo calibre e segundo a polícia civil a arma não tem registro. Por conta disso foi levada, portanto, pra delegacia juntamente com os quatro homens. Ainda de acordo com informações que nós recebemos, os suspeitos acabaram liberados depois que pagaram fiança. Foi arbitrado lá um valor, eles conseguiram pagar e já estão em liberdade. Agora a comunidade de LEC está preocupada já que havia essa ameaça, havia, portanto, essa reclamação e pode ser que algo aconteça por lá. É a preocupação de quem mora, já que os homens querem caçar e disseram que se alguém denunciasse, se alguém reclamasse eles voltariam. Estão em liberdade, pagaram, portanto, a fiança, pagaram lá um valor e já estão em liberdade. É claro que a Polícia Civil vai seguir acompanhando o caso, já que há esse registro e há esse boletim de ocorrência lá, portanto, no povoado de São Domingos, povoado Centrão, em São Domingos, aqui no interior do Estado. Há uma outra reclamação também, Júnior, que inclusive nós recebemos aqui, do interior do Estado, mas precisamente, deixa eu abrir aqui, a mensagem Urbano Santos. Lá é o seguinte, a comunidade do povoado Guarivas 3, ligaram, inclusive, para a nossa produção, registraram, ligaram para a polícia, dizendo que foragidos do presídio de Coroatá, nós até divulgamos aqui, estariam lá também metendo o terror, querendo dominar a área, dizer que eles é que mandam. estaria, portanto, lá em Guarivas 3, povoado de Urbano Santos, ameaçando as pessoas que lá residem, que lá moram, inclusive, teriam expulsado um morador de uma daquelas residências. Nós repassamos, é claro, a informação para a polícia e vamos aguardar essas investigações no decorrer do período. A vista que é preocupante, né, essa informação de que bandidos estão ameaçando, estão expulsando pessoas de suas residências. Um caso foi em São Domingos, lá a polícia prendeu, pagaram fianças, estão em liberdade, e o outro seria lá no povoado Guaribas, município de Urbano Santos. Polícia neles. Volto com você no estúdio, Júnior. É, polícia trabalhando, Bial. Polícia em cima, porque as pessoas não podem se sentir amedrontadas, né? As pessoas não podem se sentir ameaçadas. E aí é onde entra o papel da polícia, para garantir a segurança, garantir os direitos constitucionais destas pessoas. Obrigado, meu parceiro, meu amigo, Pial Mendes, aqui com a gente. E olha aqui esse caso, que em Codó, o corpo de um homem que estava no Hospital Geral, foi identificado como sendo de um suspeito de vários assaltos. O famoso Morão, que era um velho conhecido da polícia, né? foi morto. Mataram o Morão. Mataram o Morão. Esse Morão era um terror lá, né? Inclusive, tinha relação com o roubo, furto de motocicletas. Bem, a gente tem a reportagem e o Luan vai soltar agora na tela do Bandeira 2. Vamos ver, vamos ver. As duas viaturas de força de segurança foram até a emergência do Hospital Geral de Codó, dentro do morgue, um corpo dentro de um saco de um homem que ainda não tinha sido identificado. Foi acionada a polícia para uma ocorrência de roubo de moto, uma tentativa entre o Fodó Novo e o Residencial São Pedro, naquele trajeto. E, ao se deslocar a polícia para lá, houve uma situação onde o mesmo, conhecido por Mourão, efetou vários disparos contra a viatura. E, na intenção de cessar a situação, houve disparos, né? Da polícia contra o mesmo. E o mesmo foi alvejado e veio para o hospital onde chegou a óbito depois do atendimento. O delegado Rômulo, assim que soube da notícia, foi até o morgue para conversar com os peritos. O delegado falou do homem que entrou em confronto com a polícia militar. Foi uma troca de revide, de tiro, desse elemento, o Mourão é um elemento conhecido da polícia. Esse cara tem várias mortes que ele tomou de assalto aqui em Codó. E foi um revide, né? Ele reagiu a voz de comando de pare, recebeu a polícia a tiro, a polícia revidou. Erro grave. Erro grave, né? Um elemento perigoso. Está tirando um elemento perigoso de circulação, um elemento que é um câncer da sociedade de Codó. Infelizmente, quem perdeu foi a família dele, né? Porque foi um ente querido da família. Mas a sociedade ganhou muito, né? A sociedade ganhou muito porque esse cara realmente é um câncer da sociedade de Codó. A gente vai conversar com os policiais ainda, né? Para saber como foi a ação da polícia. Mas acredito que sim. Ele era destemido e esse pessoal que costuma enfrentar a polícia dessa forma, com certeza o caminho deles é esse aí, debaixo da terra e para o cemitério, porque não tem outro caminho que enfrenta a polícia como ele enfrentou. Pois é. aí o cara por mais bom que se ache em manuseio de arma, né? Por mais destemido que seja, usando as palavras aí do doutor Romulo, diz que ele era destemido, por mais corajoso, né? Enfrentar a polícia não é um bom negócio. É, Pipoca, com um bom negócio encarar a polícia. Encarar a polícia e disparar contra a polícia. Aí vem aquela máxima que todo mundo comenta no país inteiro, todo mundo diz, né? Tu vai com bala para cima da polícia e tu quer o quê? Que a polícia venha com um buquê de flores para ti? Aí não dá. Mas muito bem colocado aí o posicionamento do delegado, do Romulo, do doutor Romulo, que falou que a família sofre, sofre mesmo, né? Família sofre, sofre muito. Mas, segundo o delegado, este rapaz era um terror lá na sociedade. Bem, eu quero ir à Imperatriz agora, chamar o meu amigo, meu parceiro, Marcelo Júnior. Ele já está aqui a postos, meu chará, meu grande amigo, e vai trazer as ocorrências da região sudoeste maranhense da região Tocantina. Marcelo Júnior, muito bom dia para você. Grande abraço, querido Júnior Albuquerque, bom dia para você, bom dia também para quem acompanha a gente assistindo Bandeira 2 em todo o estado do Maranhão. Estamos aqui nesta quinta-feira, o segundo dia do mês de fevereiro e vamos trazer agora aqui algumas das broncas registradas na região Tocantina. Bom Júnior, um homicídio acabou sendo registrado na cidade de Porto Franco. Esse município fica a 100 quilômetros aqui de Imperatriz. Uma pessoa em situação de rua acabou sendo assassinada lá em Porto Franco. Esse crime ocorreu na madrugada da última quarta-feira. A vítima foi identificada pelo nome de Leno e teria recebido vários golpes de uma barra de ferro e também foi atingido com pedaços de concreto na cabeça. O autor deste crime ainda não foi identificado e a polícia ainda não sabe também a motivação e nem as circunstâncias deste crime. O corpo da vítima foi levado pelo Instituto Médico Legal depois de passar por uma perícia ainda mesmo lá em Porto Franco e agora está à disposição dos familiares que possam aí fazer o reconhecimento deste homem que acabou sendo assassinado. Cidade de Porto Franco fica a 100 quilômetros aqui do município de Imperatriz. É mais um homicídio registrado na região Tocantina nesse começo de 2023. A superintendência de proteção à pessoa já tendo muito trabalho nesse início de 2023 aqui na região sudoeste do estado do Maranhão. Bom, mudando de assunto, Júnior Albuquerque mais bronca de polícia aqui no seu bandeira 2 direto de Imperatriz. E olha, a polícia acabou prendendo um suspeito de tráfico de drogas. Isso mesmo, viu? A polícia fazendo o enfrentamento, combatendo o crime aqui na cidade e ontem prendeu esse suspeito aí de estar traficando drogas. Foi ontem à tarde e o homem acabou sendo preso e apresentado na delegacia do primeiro distrito. A prisão foi feita por policiais da delegacia de repressão ao narcotráfico aqui de Imperatriz a DENARC. Após uma abordagem de rotina foi no bairro Itamá Guará, um dos mais populosos aqui da cidade de Imperatriz. Bom, com este homem a polícia acabou encontrando aproximadamente um quilo de droga, viu? Ainda de acordo com a polícia o entorpecente tinha como destino o município de Carolina. Um dos destinos turísticos mais importantes aqui do Maranhão que fica aqui no sul do estado. Bom, esse suspeito foi apresentado no plantão central de polícia civil e agora está aí à disposição da justiça. É o tráfico de drogas mas a polícia está atenta fazendo todo dia o enfrentamento a esse tipo de crime aqui na cidade de Imperatriz, viu? Os bandidos não dão trégua mas a polícia não para de trabalhar madrugada, manhã, tarde e noite fazendo aí o enfrentamento contra esses bandidos. quinto ano é, Júnior. Quinta-feira que Deus nos abençoe e nos proteja são os destaques de hoje aqui no Bandeira 2 direto de Imperatriz e eu volto com você aí no nosso estúdio. Muito obrigado parceiro amigo Marcelo Júnior ao vivo de Imperatriz. Agora eu quero fazer uma perguntinha para você. Você que está nos assistindo nos acompanhando você quer mudar de vida? Você quer melhorar o orçamento da sua casa? Você quer ter um pequeno investimento e poder com esse investimento que você vai fazer lucrar muito ter um lucro de até 300% você está vendo essa jovem aqui? Essa é a Fran. A Fran dá a oportunidade para você faturar muito dinheiro vendendo as peças dela porque ela vai primeiro digo para você ela vai fazer uma parceria com você é uma parceria e uma parceria de sucesso porque a equipe é muito grande a equipe da Fran e ela convida você para você fazer parte dessa equipe. Então me diga como é que seria a sua vida se você pudesse lucrar até 300% por mês por mês vendendo essas peças e tendo a sua independência financeira. Fran Joias são peças maravilhosas folheadas prata 925 óculos óculos solar relógios dos mais variados modelos das mais variadas marcas peças com garantia de até um ano então não perca tempo não não perca tempo entre em contato com a Fran você pode acompanhar as novidades que se renovam a cada semana pelo Instagram oficial da Fran é a Fran tem um Instagram oficial arroba Fran Joias oficial ou no WhatsApp 98246 3329 entre em contato faça o seu pré-cadastro lá e já faça parte dessa equipe maravilhosa da minha querida amiga Fran a Fran tem lojas no Pará lojas em Imperatriz tem um quiosque maravilhoso que eu conheci fui muito bem atendido lá no Imperial Shopping Center um abraço para os meus amigos da Fran Joias minhas amigas lá atendentes da Fran Joias no Imperial Shopping Center aqui em São Luís no Tropical Shopping um abraço para todas as colegas colaboradoras do Tropical Shopping da Rua do Passeio aqui no centro de São Luís um abraço para todas vocês Fran Joias entre em contato não perca tempo se você ainda disser que viu aqui comigo no Bandeira 2 você ganha um presente especial a Fran Joias é nossa parceira de fé parceira de sucesso e pode ser a mudança na sua vida agora no começo de 2023 voa um rápido intervalo comercial e já já a gente volta ao vivo aqui com Bandeira 2 na sua televisão já estamos de volta ao vivo olha a hora certa meu filho 6 horas e 33 minutos não se atrase não perca não perca a sua condução né Pipoca não pode perder a condução porque se chegar atrasado chegou atrasado perdeu o horário do ponto abraço um abraço 20 minutos estou olhando aqui algumas notícias rapaz as notícias não param né não param é notícia é denúncia é tudo que a gente pede para as pessoas entrarem em contato elas vão entrando em contato e fazendo denúncias aqui eu vou ler todas tá quero dizer para você que eu leio todas todas então você pode mandar inclusive o seu recado o seu alô tá bom a gente está aqui disponível para receber a sua mensagem com carinho tá aí o endereço denilson já botou na tela aí ó arroba jralbuquerque br para você entrar em contato diretamente comigo direto direto aqui a gente tem contato mútuo tá vendo aí eu falando bonito Pipoca contato mútuo mútuo olha deixa eu falar para você de saúde saúde com qualidade com preço popular olha só a nova clínica tem uma equipe capacitada e de excelência para cuidar de você e da sua família a nova clínica tem os médicos dos grandes centros de saúde e conta com o laboratório próprio para lhe atender com precisão com rapidez com precião para lá de barato que é o novo lab novo lab é o laboratório próprio da nova clínica laboratório com preço popular na nova clínica você realiza todos os exames que você imaginar num só lugar lá você vai fazer ultrassom vai fazer mapa router função pulmonar mamografia você faz lá você faz tomografia computadorizada ressonância magnética não perca tempo não agende logo seus exames são mais de 21 especialidades médicas para melhor atender você representa a nova clínica a nova clínica é sua clínica popular dispomos de mais de 21 especialidades médicas realizamos tomografia computadorizada raio-x mamografia digital ressonância magnética ultrassonografias ecocardiograma e análise dos seus exames laboratoriais contamos com o laboratório novo lab então não perca tempo venha para a nova clínica unidade centro na rua Rio Branco 401 centro São Luís unidade Maio Bão avenida 15 número 52 centro comercial Maio Bão fone 32 32 05 49 gente saúde é coisa séria então não vamos brincar com a saúde procure logo a nova clínica você vai gostar eu tenho certeza porque são preços populares é trabalho de excelência de qualidade com preço popular lá no centro fica pertinho ali da caixa econômica da praça Deodoro desceu ali na rua da caixa logo do lado direito número 401 da rua Rio Branco você encontra a nova clínica do centro o telefone é o 32 320 549 ou o whatsapp que é o 999 68 3875 lá no Maio Bão fica na avenida 15 pertinho ali do caminho do supermercado depois da praça ali do Viva Maio Bão você vai encontrar lá no centro comercial Maio Bão fica do lado da lotérica lá do Maio Bão do centro comercial do Maio Bão o telefone é o 3237-174 ou o zap 988-70-3166 e o Novo Lab sempre perto de você cada vez mais chegando mais perto sempre abre a nova unidade por exemplo agora temos novidades temos o laboratório Novo Lab lá no Jardim América na avenida principal e lá na BR-135 pra atender o meu povo maravilhoso e amigo lá do Maracanã não perca a oportunidade de conhecer nossos parceiros aqui no Bandeira 2 uma denúncia feita pelo Conselho Tutelar levou a Polícia Civil do Maranhão a prender em flagrante delito lá em Grajaú um homem suspeito de ter torturado gerando um intenso sofrimento físico ao próprio filho ao filho dele de 21 anos de idade e o detalhe o filho dele tem deficiência intelectual o caso está sendo investigado pela delegacia de polícia lá de Grajaú e após ser submetida a uma escuta especializada a vítima relatou que o pai faz uso de bebida alcoólica e que fica muito agressivo extremamente agressivo quando bebe e que agrediu com um pedaço de pau olha aí rapaz a situação ficou o menino com um pedaço de madeira agredindo o filho além de ter enfiado a cabeça do menino no balde d'água o jovem também relatou segundo tudo isso é segundo as informações que a gente tem aqui tá diz que o jovem também relatou que em outra ocasião o pai chegou a colocar corrente nos pés dele no relatório de escuta a psicóloga consignou aí que a vítima estava com sinais visíveis de maus tratos o menino todo chicoteado aí de pau rapaz isso aí segundo as informações é paulada nas costas do rapaz sinais de visíveis sinais de maus tratos negligência por parte da família dos pais do pai lesões corporais nas costas e com as pernas também debilitadas né ou seja um sofrimento generalizado o pai foi preso e com ele os policiais civis apreenderam duas espingardas sendo uma das armas de fogo conhecida como Badoque Badoque eu não sei nem que arma é essa mas tá aí as duas armas aí ó duas espingardas e uma é conhecida como ah tem um troço ali do lado né como é que é meu irmão ah é tem as duas espingardas ali e tem um troço ali que eu acho que aquilo ali que é o Badoque né Marquinhos deve ser o Badoque né do lado direito ali é esse que é o tal do não sei nem o diabo é Badoque parece uma espécie de sei lá estilingue não baladeira sei lá o que diabo é isso enfim tava com o cara com o pai dele tendo sido ele o pai autuado pelos crimes de tortura e posse ilegal de arma de fogo agora tá à disposição da justiça a vítima claro submetida a exames periciais com o objetivo de identificar possíveis outros crimes que tenha sofrido na mão do pai agressor segundo as informações que coisa triste que coisa triste não é o filho segundo informações dos autos tem déficit intelectual e tava sendo aí maltratado pelo seu próprio pai que é quem deveria cuidar ter amor pelo filhinho né e tá aí maltratando o filho foi preso foi preso olha em São Mateus um caminhão bateu no fio lá de alta tensão e interrompeu e interrompeu o tráfego no centro da cidade foi o suficiente pra causar um caos lá no centro de São Mateus reportagem na tela do Bandeira 2 olha estamos aqui direto da avenida Antônio Pereira Aragão onde o incidente aconteceu aqui próximo a casa lotérica um caminhão com uma carga muito grande ele bateu em um fio e acabou derrubando um Porsche um fio de alta tensão logo os agentes municipais de trânsito foram acionados para manter a segurança de pedestres que por aqui passam porque por ser uma avenida comercial e bastante frequentada e o fio por ser de alta tensão poderia colocar em risco a vida de pessoas nós conversamos com uma das vítimas porque o o Porsche bateu em um carro de passeio que acabou amassando o carro segundo o proprietário do veículo o motorista do caminhão não estão não está entrando em acordo com ele não chegaram a um denominador comum então eles estão sendo conduzidos agora a delegacia de polícia civil para registrarem boletim de ocorrência e tomarem as devidas providências quanto ao ocorrido só que ele disse que ele não disse quem é o proprietário do carro e nem o proprietário da carga aí fica difícil eu quero que ele repor o prejuízo do meu carro não vou deixar de graça não ele bateu o poste caiu e bateu no seu carro amassou ele bateu e amassou só que ele disse que não vão não vão repor o prejuízo não vão pagar e nem diz quem é o dono da carga aí fica difícil para mim procurar é que até sair com o meu prejuízo o senhor Matheus é assim tá entendendo a lei do mais forte informado por populares que um caminhão tinha batido em um fio de alta tensão e a gente veio até o local para para verificar se realmente tinha acontecido quando a gente chegou aqui a gente se deparou com o caminhão com um poste enganchado nele e a gente está aqui para fazer a segurança da população a gente vê que vocês já interditaram aqui uma via da avenida Antônio Pereira Sim pois quando a gente chegou tinha muita muita pessoa passando próximo do local e pelo fato de ser um fio de alta tensão o perigo é enorme a gente já isolou aqui a entrada da rua e a gente vai estar aqui até a saída até a retirada do fio próximo do caminhão a gente vê que o poste bateu em um carro um veículo de passeio e parece-me que eles não estão entrando em acordo parece-me que eles serão conduzidos à delegacia para registrar o boletim de ocorrência Sim os dois não entraram em acordo no local e o certo é levar até a delegacia e lá o delegado vai ver qual vai ser as medidas cabíveis em relação à situação dos dois O rapaz não quer ficar no prejuízo ninguém quer quem é que quer ficar no prejuízo e um amassado daquele ali para tirar o amassado é claro que vai custar alguns reais ninguém gosta de ter o carro atingido e ter o carro amassado e o amassado foi no porta-mala do carro no porta-mala do carro amassado ninguém gosta quem é que tem seu carro que gosta de ver o carro que seja com risco não tem quem goste o embrólio aí quem vai resolver é a perícia a polícia enfim olha eu quero voltar com o Bial Mendes sacra o Bial Mendes aqui na tela eu quero voltar com ele aqui está o nosso querido Bial porque ele vai trazer informações para a gente sobre uma ação realizada da polícia civil aqui do Maranhão que conseguiu prender em flagrante três pessoas lá em Itapecurumirim conta para a gente esse embrólio aí essa ocorrência Bial Pois não Júnior foi na cidade Itapecurumirim a polícia civil contou com o apoio da guarda municipal conseguiu prender três suspeitos de aplicarem golpes lá naquela cidade eles conseguiam sacar dinheiro de terceiros apenas utilizando um RG todos seriam da cidade de Bacabal e a polícia conseguiu portanto a identificação e realizou a prisão como eu disse como apoio lá da guarda municipal com os suspeitos a polícia conseguiu fazer a apreensão de cinco mil reais em espécie vinte e cinco chips de celulares quatro carteiras de identidade com a mesma foto três aparelhos de celulares um veículo no caso uma caminhonete Amarok além de outros documentos de acordo com o delegado Samuel Morita essa quadrilha que é especializada em sacar dinheiro aplicar golpes utilizando apenas o RG eles seriam lá da cidade de Bacabal foram identificados foram presos por crime de associação criminosa falsidade ideológica lá no município de Itapeco do Mirim graças a essa identificação e essa ação de policiais civis na segunda delegacia regional ressaltando aí o apoio portanto da guarda municipal todas as formalidades foram cumpridas os presos os conduzidos foram levados para a unidade prisional onde vão ficar portanto à disposição da justiça parabéns para a polícia civil e parabéns também para mais uma ocorrência que tem o apoio da guarda municipal voto com você no estúdio Júnior obrigado meu companheiro Bial Mendes ao vivo aqui no Bandeira 2 e olha a polícia civil do estado do Maranhão através da delegacia lá de Tutóia lá na região de do delta do Parnaíba né em conjunto com a polícia militar lá também de Barreirinhas todo mundo junto lá efetuar a prisão de dois suspeitos que não tiveram os nomes divulgados por tráfico de droga além do tráfico de droga a associação ao tráfico porte ilegal de arma de fogo e um terceiro elemento lá conseguiu vazar se evadiu os mesmos segundo as informações estavam se preparando para vingar a morte de dois traficantes que teria ocorrido na semana passada em São Bernardo todos estão presos à disposição da justiça agora vão prestar conta com a justiça né vão ter que se resolver com a justiça e aí tá aí a mercadoria aprendida ó a mercadoria aí ó celulares cápsulas ali de de projéteis né cápsulas de pistola de revólver sei lá dinheiro né uma balançazinha ali de precisão a polícia aprendeu tudo tudo aprendido aí bem agora eu quero chamar a sua atenção preste atenção aqui ó toda vez que você paga um financiamento do seu veículo com juros altíssimos você acaba jogando o seu dinheiro fora você sabe por quê? não é justo o que você está pagando e a solução veja só a solução financeira vai ajudar você a se livrar desses juros abusivos entre em contato pelo número 9 91 67 67 08 você anotou aí? eu vou repetir tá 991 67 6708 entre em contato com a solução financeira porque com a ajuda dela mais de 50 mil pessoas descobriram que é possível realizar os seus sonhos sem perder dinheiro a gente tem casos e mostra casos e casos para você vamos ver o VT de hoje? meu nome é Claudio Mil Jorge Traim tenho 63 anos e tinha uma dívida mais de 20 mil procurei a solução financeira e com 3.600 eu que peguei um desconto de mais de 84% eu recomendo a todos que procurem a solução financeira você viu você acompanhou o caso aí você pode ser uma dessas pessoas para se livrar aí desses juros absurdos chegou a sua vez então não perca tempo pegue o telefone agora e solicite uma análise gratuita a análise eu vou repetir é gratuita gratuita anotou o telefone? 991 67 6708 o seu desconto pode chegar até 70% solução financeira a maior e melhor do Brasil aqui sacamento ó em codó um menor de idade suspeito de furtar ou do crime análogo ao furto o vício nossa não é uma padaria foi apreendido e outro suspeito está foragido a gente tem reportagem na tela falar do que aconteceu na noite antes de ontem ali no povoado KM 17 a entrada da cidade de Codó nesse primeiro vídeo que vocês estão vendo já é o suspeito ele entrou pelos fundos dessa padaria ele estava com a máscara ele usa o mecanismo da lanterna para clarear o caminho vê que ele chega pisando devagarzinho sem dó sem tranquilo não tem preocupação e aí eles fazem uma vistoria tranquilo dá para você também já perceber que um deles está usando uma arma além de fazer o arrombamento que já é um crime ele está usando aí uma arma na mão um dos um dos dos indivíduos vai até ao caixa e aí ele faz um limpa e alguns trocados que ficaram dentro do caixa vocês vão ver agora o tanto de coisa que esse pessoal tinha levado de dentro que foi recuperado pela polícia civil assim que teve acesso a aí os vídeos eles não conseguiram levar o que eles queriam mas levaram muitas coisas agora é pouco o vídeo mas dá para você ter uma noção olha o tanto de coisa que esse pessoal tiveram tempo para levar veja nesse vídeo aí inclusive até uma pessoa chega a comentar nós vamos colocar o vídeo por inteiro acompanha aí o comentário aí da pessoa foi nesse pedacinho aí nessa janela que eles arrombaram e entraram e quase que deixavam a padaria sem o fermento do pão de cada dia esse menor que vocês estão acompanhando aí ele foi apreendido o outro que é maior esse está foragido mas a polícia já identificou quem é outra pessoa eu sabe o que o menor disse que o maior disse para ele que se ele não fosse ele iria apanhar mas a polícia sabe que é uma estratégia já que o menor já tem algumas passagens pela polícia é a estratégia como foi citado eles acabam de fato utilizando essa estratégia e isso é muito usado muito usado muito usado às vezes o cara o maior pratica o crime mas o menor acaba assumindo ou é imposto a assumir um determinado crime porque porque ainda não é maior de idade né ainda não é maior de idade então é uma prática quanto mais que a gente vê com muita frequência nesse tipo de situação e a polícia civil do Maranhão através da delegacia de repreensão ao narcotráfico de Timor em operação realizada no bairro Parque Piauí lá em Timor deu cumprimento ao mandado de busca e apreensão e prendeu duas pessoas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas a operação é decorrente de uma investigação que foi iniciada lá na Denarque lá na cidade de Timor tendo em vista diversas denúncias relacionadas ao tráfico de entorplicentes na residência lá foram encontrados os investigados além do material aí desse pequeno material uma corinha de rata ali né uma cédulazinha de 20 contos 10 e tal aquelas trouxinhas ali de talvez seja não sei algo parecido com maconha ou cocaína mas enfim a polícia atuando aí foram apreendidos entorpecentes e segundo as informações são sim do tipo crack cocaína e maconha esse trocadinho aí esse couro de rato e alguns apetrechos aí utilizados pelo tráfico de entorpecentes como o plástico filme o plástico filme é aquele plástico que geralmente a dona de casa usa na cozinha né usa para cobrir um alimento uma coisa é esse mesmo plástico de filme aí que eles usam para embalar ou envolver algum tipo de entorpecente aí a operação contou com a participação do núcleo de operações com cães da polícia civil do Maranhão com os canóveis radar e o dax pipoca uma salva de palmas aí para a dupla policial o radar e o dax o radar e o dax foram lá ó encontraram tudo encontraram tudo não tem como escapar não tem como escapar olha se tem uma coisa que eu valorizo que eu valorizo é o trabalho desses animais que são adestrados que são treinados capacitados para trabalhar contra o crime eu sou fã fã da equipe que trabalha com esses animais dos animais até porque eu amo animal né eu sou um sujeito completamente apaixonado por animal então eu amo os animais e esses animais eles merecem de fato honraria mas também merecem os treinadores os capacitadores porque é um trabalho fantástico e eu estou falando aqui só dos animais que trabalham já em operação mas tem os animais por exemplo os cavalos aposentados da polícia militar que a polícia tem o batalhão da cavalaria e os cavalos tem aposentadoria eles chegam a uma idade em que não podem mais trabalhar é eles chegam a uma idade aposentadoria que é o modo de falar né gente mas eles chegam a uma idade que não pode mais atuar com o trabalho ostensivo aí vocês sabem o que eles vão fazer eles vão trabalhar para a recuperação de pessoas com problemas psíquicos você acredita nisso que coisa maravilhosa que coisa fantástica eu não acredito pois é acredite a polícia militar tem esse belo trabalho com os cavalos que saem de operação já estão aposentados aí vão trabalhar para a recuperação de pessoas com algum tipo de déficit motor déficit psíquico é uma maravilha eu amo 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 de paixão esses animais envolvidos num sistema de segurança pública amo amo e sou fã declarado dessas equipes de profissionais que trabalham com esses animais está feito aqui o meu registro olha o carnaval está chegando gente e você aí já deve estar com tudo preparado para curtir a festa ainda não não acredito meu amigo essa dica que eu vou dar aqui para você é muito especial você não pode perder o bloquinho de ofertas da terra azul lá você economiza brincando você aproveita uma verdadeira folia de ofertas incríveis e toda a loja em até 10 vezes sem juros nos cartões escuta só as amostras aí dessas super ofertas que a terra azul preparou para você para o seu carnaval churrasqueira bafo esmaltada de 159 por 99,90 é precinho não é? caixa térmica é da Mó olha a caixa térmica da Mó lindona essa é boa 18 litros diversas cores o preço dela normal é 69 pois está por 54,90 copo térmico da Mó olha aí o copão aí ó 360 ml de 89,90 por 69,90 e é nas lojas no site terrazou.com.br por isso aproveite logo que é só até o dia vai do dia 2 ao dia 18 de fevereiro então vai de hoje até o dia 18 tá? quer economizar brincando nesse carnaval então não perca tempo e vá logo para o bloquinho de ofertas Terra Azul deixa eu ir rapidamente ao intervalo comercial já já eu volto ao vivão com o nosso bandeirão na sua televisão já estamos de volta com o bandeira 2 ao vivo ora acerta a pipoquinha de meu Deus ora acerta meu filho são 7 horas e 4 minutos tá certo aí? porque o meu relógio é que nem o meu relógio é que nem o transporte público de São Luís eu não posso confiar muito nele não vou lhe dizer por quê porque ele é antigo demais esse relógio é antigo ele hein? ele é bem antigo mas eu gosto muito dele muito muito então a gente confia desconfiando né é tipo o oi no gato outro no peixe você fica ali né? você fica assim traz pra cá você fica assim ó aí quando eu faço isso penso que é chifre ali não é chifre não filho isso é oi de caranguejo isso é oi de caranguejo oi de caranguejo não é assim fica um pro lado outro pro outro é a mesma coisa a mesma coisa a mesma coisinha olha você é o nosso convidado pra um programa gente é um programa muito mas muito especial eu tô falando do Inspirar Difusora 2023 vai ser no sábado 4 de fevereiro às 9 da manhã um programa maravilhoso pra contar trajetórias de sucesso premiar personalidades de destaque do ano por isso não perca a oportunidade de se conectar com esses propósitos fazer registros de grandes ações Inspirar 2023 Difusora um programa especial que vai dar visibilidade às ações que impactaram a sociedade maranhense em diversos segmentos um dia pra ficar na história com transmissão ao vivo o programa vai contar grandes trajetórias de sucesso e entregar a diversas personalidades de destaque o troféu Inspirar 2023 temos um encontro marcado com a emoção e você é o nosso convidado especial dia 4 de fevereiro a partir das 9 horas aqui na TV Difusora oferecimento não é drama cuide da sua saúde mental de qualquer lugar do mundo Equatorial pelo futuro todo dia Star 1 internet de verdade motoqueiro shop amamos servir cimento bravo para obras de uma vida Liliane faz parte da sua vida e doutor Wilson Mar Gomes neurointervenção cirurgia minimamente invasiva é a melhor solução gente convite feito tudo isso é no amanhã que vai ser cheia de emoção e você vai acompanhar tudo ao vivo tudo aqui na TV Difusora então anote aí na sua agenda dia 4 é sábado agora a partir das 9 horas da manhã a gente espera por você tá inspirar 2023 conectando histórias criando realizações oferecimento não é drama cuide da sua saúde mental de qualquer lugar do mundo Equatorial Energia pelo futuro todo dia Star 1 internet de verdade Motoqueiro Shop amamos servir Cimento Bravo para obras de uma vida Liliane faz parte da sua vida e doutor Wilson Mar Gomes neurointervenção cirurgia minimamente invasiva é a melhor solução não perca é um programa dedicado para você aqui na Difusora Inspirar 2023 olha você sabe o senhor a senhora meus amigos queridos que me acompanham aqui todos os dias vocês sabem que este programa tem uma linha editorial policial de ocorrências e registros de delitos de fatos ligados à esfera da segurança pública sobretudo o combate ao crime mas nós somos também e eu levanto esta bandeira aqui desde quando eu cheguei nesta casa nós somos um programa democrático aberto ao público um programa amigo do povo amigo seu e é exatamente por este motivo que eu trago aqui sempre sempre que há necessidade um apelo seu um apelo do público porque você aqui tem voz você aqui fala então eu sempre trago esses apelos aqui tá e o que eu vou fazer agora trata-se de um cachorrinho que desapareceu o sumiço desse cachorrinho que tá aí na sua tela esse cachorrinho desapareceu do parque Pindorama ele sumiu desde o dia 2 de janeiro o bichinho tá sumido o dono está oferecendo uma recompensa de 300 reais pra quem tiver uma informação pra que esse cãozinho seja localizado e aí você pode ligar pros números que estão na tela 9-88-35-21-02 ou 9-81-51-76-51 a recompensa que ele dá tá aí tá aí no cartaz que ele próprio fez 300 reais o animal desaparecido desde o dia 2 e ele atende pelo nome de chiclete o chiclete sumiu perderam o chiclete ele acabou fugindo a gente sabe que esses cachorros fogem né e o dono que seria o pai do cachorrinho ele tá muito preocupado porque ele tá fazendo o cachorrinho o chiclete tá fazendo um tratamento nas patinhas traseiras ele tem problema nas patinhas traseiras e a gente sabe do amor que os donos dos animais tem pelos seus bichinhos porque eu sou assim eu tenho certeza que você também é então você que gosta de animal de estimação você que tem o seu cãozinho o seu gatinho o seu pet ajude essa pessoa entre em contato caso você tenha visto o chiclete por aí tá certo olha a polícia recupera uma moto tomada de assalto no jardim tropical a gente tem imagens a reportagem e o Luan vai estampar agora na tela do Bandeira 2 policiais do 13º Batalhão da Polícia Militar estão apresentando aqui no plantão de polícia da cidade operária uma moto titã de cor vermelha o veículo foi furtado em frente a um evento que estava acontecendo na Vila Sarney Filho na noite de hoje de acordo com informações o proprietário deixou a moto estacionada e adentrou ao local para participar de uma festa quando ele voltou não encontrou mais a moto ele recebeu informação portanto que o veículo havia sido furtado os bandidos com uma chave mestra conseguiram ligar a motocicleta a polícia caiu em campo e localizou a moto já no jardim tropical dois suspeitos foram conduzidos para cá você acompanha agora imagens do momento em que os suspeitos estão chegando aqui no plantão de polícia eles vão ser ouvidos aqui pelo delegado plantonista que está atendendo a ocorrência a moto por enquanto vai ficar aqui no pátio no plantão da cidade operária mas o proprietário já chegou já está aqui para receber o veículo como você pode observar a moto está sem placa o que inclusive o proprietário acredita que os suspeitos tenham praticado assaltos ali naquela região da Vila Sarre Filho como também do jardim tropical onde a moto foi abandonada inclusive a gente dá para verificar aqui que ela sofreu uma queda o tanque está amassado com o veículo a polícia conseguiu fazer a prensão também de um capacete pois é as motocicletas elas são alvo porque é mais fácil a mobilidade ali ainda tem um detalhe que eu quero registrar aqui às vezes quando os caras raspam o número da motocicleta toda a identificação dela no motor no chassi onde quer que seja fica inclusive difícil para o proprietário ir lá resgatar porque não tem como ele provar o número do documento com o número da moto porque não tem mais número na moto não é assim fica difícil então é muito complicado isso é muito complicado de fato mas a polícia trabalha muito para aprender esses ladrões de moto essas pessoas que furtam moto e antes que eles raspem lá o número do chassi o número da motocicleta bandeira 2 de hoje termina aqui vem aí a dona Kate Almeida com o Bom Dia Maranhão a gente volta amanhã às 6 da manhã um beijo no seu coração que Deus abençoe e a sua vida tchau tchau